Eu terminei minha carreira. Para concluir, eu vou vir aqui naquela primeira corrente de altura que eu fiz e fechar com ponto baixíssimo. Nós vamos continuar fazendo esse ponto na próxima carreira. Então, eu vou andar fazendo pontos baixíssimos. Vou fazer dois pontos baixíssimos para ficar bem no topo aqui do arco. Vou fazer uma corrente de altura e aí quatro correntes. Uma, duas, três e quatro para fazer os nossos arcos. Vou para o próximo arco e prendo as correntinhas com ponto baixo. Quatro correntes. Dois, três e quatro. Venho no próximo arco e faço ponto baixo. Vou fazer mais um com vocês. Uma, duas, três, quatro correntes. Vou para o próximo arco e faço ponto baixo. Ok? Então, a gente vai precisar fazer quatro carreiras com quatro correntinhas assim. Então, já fiz uma. A segunda, deixa eu mostrar aqui no gráfico para vocês. No total, são uma, duas... Não, na verdade são cinco, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Isso. São cinco carreiras com quatro correntinhas. Então, eu já fiz a primeira. Entrei na segunda agora. Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou terminar a segunda, fazer a terceira, a quarta e a quinta. Tá bom? Então, vou fazer todas as carreiras que são com quatro correntinhas. E aí, eu volto para mostrar as carreiras de cinco correntinhas. Que é para ser feita do mesmo jeito. Tá? A regrinha é a mesma. A única diferença é que, em vez de quatro correntinhas, vão ser cinco. Mas, mesmo assim, eu volto para mostrar para vocês. Tá bom? Então, aguardem aí.